E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera beleza machine presa que trazendo mais um vídeo vão para vocês e dessa vez galera estamos aí no Forza Horizon 4 para dar continuação na nossa fazenda a nossa fazenda nossa não está no Fazenda Esse barulhinho é só do negócio do evento aqui galera é o seguinte vamos nós tá hoje no dia da Ford fi vamos aqui ó vocês viram que eu tava com essa F100 É o dia da Ford esse barulhinho já vai acabar ali tá contando oito sete é só coisa de evento Vamos ver vamos para a Ford aqui cadê a Ford 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 Vai pegar um carro uns carros antigos ainda tem esses ainda ó tem o deluxe Olha Carro antigão mesmo brabíssimo Vamos pegar esse deluxe 5 aqui Então vamos fazer o seguinte galera vamos pegar esse super deluxe aqui Antigão ó Esses detalhes ali é tudo de madeira É tudo de madeira é sério não galera E aí galera Aperteza Não pôr em um corpo de fábrica nem mexi Olha aí galera de madeira negócio é Não gostei nenhum pouco dessa pintura dele Sério Ela é pintura de fábrica Daqui a pouco eu já vou trocar Olha isso galera Deixa eu mostrar até dentro pra vocês Nossa tem um negócio Um lançador ali do tamanho do relógio de parede De casa Olha o tanto de banco O negócio é monstrão Olha as barcas que nós pegamos Vai deixando seu lado Tem até uma pista do aeroporto Vou mostrar aqui pra vocês Com essa barcosa aqui Vamos tentar fazer uma doideira com essa barcosa Tem uma rampa por aqui Vamos ver galera O que acontece se nós tentar rampar Vamos pegar a velocidade lá de trás Muito pesado Deve pesar umas 4 toneladas Esse carro é muito antigo É de quando? De 1946 Madeira Acho que ali é tração traseira Obviamente Deve ter um V8 Deve ter um V8 Alguma coisa assim Vamos rampar Olha como é que nós sai daqui de cima Se o carro capotar Capotou de novo Sério que eu vou ter que teleportar pra rua Vou ter que teleportar pra rua Galera Que barcosa que nós arrumamos Mas provavelmente nós vai dar uma melhorada Que isso aí vai sair voando Ó o trem Olha tem uma luzinha de freio ali Primeira vez que eu ando com esse carro Não tem luz de ré Maravilha Acho que a esquerda acelera mais Não Acho que é as duas Por causa do peso do carro Provavelmente Ó o trem Certeza Vou fazer o seguinte galera Vamos modificar esse carro Porque sinceramente Eu vou me falar pra vocês Que é impossível De dirigir esse carro assim Não é com essa cor bizarra Vem pra mansão de Ferlal 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 Sei lá Vamos lá Vamos lá Vamos modificar essa Essa geringonça Vamos modificar essa geringonça Certeza Certo que quem tinha um carro desse Em 1946 Era o bichão V8 Ó tem dois V8 5.8 Não tem mais velocidade Esse aqui tem mais força Agora o negócio vai Esse aí agora vai decolar Não mente Esse carro aí vai andar Porque tá doido Vocês estão vendo aí O problema 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 Nesse carro andar Problemeira do carro andar Certeza Fim Isso atrapalha Todo mundo falar Essa barcosa aí Tá difícil Ford super deluxe Faz esses carros antigos Se vocês quiserem Deixa nos comentários Machines Faz carro antigo Olha que dá pra dar uma rebaixada doido Olha aí galera O carro O carro Tá muito baixo Tá muito baixo Vamos botar um pneu aqui Vamos mudar esse pneu Feio dele Um pneu de arrancado Olha lá Olha o negócio aí Vai decolar Fim Vou tocar essa pintura ridícula também Porque eu não tô gostando Nem um pouco Essa pintura aí Tá essa roda aqui Galera Vamos ver aqui Vamos ver se dá pra fazer Umas paradas diferenciadas Nossa A roda de trás Já tá No limite A roda de trás Tá no limite Fim Pra vocês verem só Olha dá pra botar Umas pranchas de surf Em cima ainda Umas Não Uma Vou botar essa prancha de surf Galera Na moral Ficou da hora Com essa prancha de surf O que a gente já teve É galera Vai deixando o like Tá gastando um dinheirinho Um brabo Um dinheirinho brabo Vamos pintar essa geringonça Vamos aqui Vamos design e pinturas Vamos pintar carro Nossa As cores de fábrica Eu também Eu vou te falar Olha a laranja Nossa Eu tenho que Nossa Não dá nem pra mudar Essa cor aqui Aí tu bota uma cor Fica misturado Ou bota todo preto Ou bota uma cor Ou bota laranja Mas não é um laranja Eu tô tentando pelo menos Acertar esse tom Ou ele é vermelho Não Tentando pelo menos Acertar o tom Galera Do laranja Pra não ficar tão Muito escuro Muito escuro Botar esse laranja Aqui A gente não vai Pintar o capô Não vai deixar o carro Virado num chapéu Véi Vamos deixar um cromadão Aí fio Galera esse carro Ele tá muito Rebaixado Mas não deu pra trocar Pelo menos Essas coisas De madeira dele Que é original Faz parte da estrutura Do carro Ser de madeira Caraca Mas pelo menos Agora Olha aí galera Tá baixão Eita Preula Ó Tá preula Até aproveitar Pra tirar Uma thumbzinha Aqui galera Que tá escurecendo Saiu já Pra vocês Olha Até que Até que Não ficou tão feio Não Fio Até que tá Pegou uns carros Diferentão Ó Cromadaço Ó Tá bonito Tá bonito Os cromadaço Aí ó Brabo Olha galera Tá Mais de trás dele É sempre Ele todo Carro todo Rebaixado Não Padrão Fio Ó Na moral Ficou Na moral galera Ficou da hora Um carro sendo Antigão Ó Ó Sai Agora Sai até De terceira Fio Tá Preula Mas é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Se vocês curtiram Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Um abração pra vocês Até o próximo vídeo Valeu E foi Can I park right here Fresh from the pit Engine sounds nice With the new V6 And my kicks is clean And I mean When I drive by Watch me leave The party didn't start Till I hit the scene Bros you know me How I make them scream Strictly business In this game To win it Premises get crossed As I pass my finish It's official Special delivery